Salve galerinha aí ó, vou mostrar, vou estar aqui mostrando pra vocês como trabalhar com essa contoneira e fazer um cordãozinho de solda bacana aí nessa contoneira. A galera aí que tá me perguntando pra mim fazer uma solda bacana nessa contoneira eu preciso traçar ela, fazer o grau dessa forma que é o grau de 45, zelando pela essa parede para que eu possa ter uma parede suficiente para fazer essa saudade, beleza? Vou estar aqui fazendo esse cortezinho aqui, em breve estarei mostrando pra vocês aí como funciona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui ó já tá bacana aí ó explicação zinha como vocês pediram aí ó vocês pediram aí ó já a emenda da contoneira aí para muitos que tinham dúvida aí tava preocupado aí tem uma penetraçãozinha bacana que eu posso fazer um acabamentozinho deixar lisinho e fazer só um cordãozinho baixinho fininho aqui por dentro por dentro beleza eu te abraço tamo junto aí a galera que não se inscreveu já escreve aí junto vamos fortalecer esse canal aí para que eu gosto de fazer mais vídeo